de pessoas. As emergências da capital estão operando acima da capacidade com 177% de ocupação. O pior cenário é no Hospital Santa Casa, que está com mais de 260% de ocupação. São 63 pacientes internados para 24 leitos. O cenário também é preocupante nas emergências pediátricas. Dos seis pontos de atendimento, quatro estão operando acima da capacidade. O Hospital de Clínicas está com 336% de ocupação. São 28 crianças internadas para apenas oito leitos disponíveis.